E a Dolly retomou a produção em uma de suas fábricas em São Paulo. A empresa de refrigerantes, que foi alvo de uma operação por suspeita de fraude em impostos, diz que foi roubada por um contador. A Rage Refrigerantes, uma das fábricas do grupo em Diadema, na Grande São Paulo, retomou as operações na segunda-feira. A produção tinha sido interrompida na semana passada, depois que a Secretaria da Fazenda de São Paulo caçou a inscrição estadual de empresas relacionadas à marca por falta de pagamento de impostos. Para a unidade voltar a funcionar, foram recolhidos 33 milhões de reais em ICMS. Dinheiro que, segundo o presidente da Dolly, tinha sido enviado ao escritório de contabilidade, encarregado de quitar os tributos. E nós não podemos ser punidos se nós fomos roubados. E os impostos que eram devidos, que da substituição, na segunda-feira nós pagamos cinco vezes o valor. De acordo com a denúncia, as fraudes contábeis começaram no final de 2008 e duraram mais de oito anos. Os executivos das empresas Dolly já encontraram provas de desvios que somam cerca de 100 milhões de reais. Mas o valor pode ser ainda maior. Em depoimento ao Ministério Público, no último dia 15, um dos donos da empresa de contabilidade, Exaú Vespúcio Domingues, admitiu o golpe, mas acusou o sócio majoritário, Rogério Raúl, de planejar e executar toda a fraude. Segundo Exaú, Rogério emitia as guias para o recolhimento dos impostos, só que em vez de pagá-las, usava o dinheiro para despesas pessoais. Rogério foi procurado pela nossa produção, mas não foi encontrado. A Secretaria da Fazenda informou que a dívida da Dolly, somada às multas pela inadimplência, chega a quase 2 bilhões de reais. O presidente da empresa contesta o valor. Essa multa não é baseada no imposto, e sim no faturamento da empresa. Então gerou esse valor absurdo, mas não é porque foi sonegado o imposto, é porque não foram entregas as obrigações acessórias. E isso tudo nós vamos resolver, tenho certeza que a Secretaria da Fazenda vai entender e o Judiciário vai voltar tudo isso atrás, porque é um absurdo.